Meu nome é Uriel Shiram, eu declaro solidariedade total e restrita ao companheiro João Jorge, dirigente do PCO, assim como eu, que denunciou o estado fictício, genocida e sionista de Israel e defendeu o povo palestino e o Hamas, que está reagindo à agressão desse estado e do imperialismo. Todo apoio ao companheiro e repúdio a ação dos bolsonaristas contra ele e contra as organizações que defendem o povo palestino e os povos oprimidos do Brasil e do mundo.